Se eu tiver ruim é porque faz tempo que eu não jogo com ele Tu diz que quer pegar pesada Vai, to pegando Eu vou pegar o Widow mesmo Eu vou pegar o Widow Você acha que esses músculos aqui não pesa? Jump já era Sombra já era Tenho grandes planos pra você Vamos Lula Caraca esse... Ta com o Betac Agora ele ta louco Matei Eu to jogando super mal Matei o mauzo E ai? Meus tiros não tão... Vamos movimentar essa lata velha O Cerninho pegou o Bastion É mas o Bastion não ta certo Ataque assim É bom o Widow do Bastion que os caras que tentam chegar perto do Bastion morre Estão atacando minha torre Nossa uma tarde Tá bela Meu deus gente Vocês mudeu? Sério? Marcado Pode escolher E ai ou não nãoãos? Ou quem está Estão atacado ou spending a morte? O weston Não é um habitatério? Pode ser que tu consiga Para wissen que se Firenay Muitos os inimigos Norte inimiga destruída! O que se mata? Os dois dados Tem um cara ali, ó O maco É um açúcar, cara A carga chegou ao ponto de reforça A mãe e a filha Tem uma Krayla ainda Daí, Marcos Tô indo aí pra te ajudar Ele morreu Eu tô com medo de ouro em teu E aí Só fiz 4 só Tô precisando jogar direito E aí Quem quer armadura? Não deixa aqui Eu quero que é seu O que é seu? O que é seu? O que é seu? Tá vendo? O que é que é pesado? Vou postar essa então Quer que eu poste? Ah, pode ser Vou postar lá no... Deixa eu ver Ah, achando que era você Quem sei eu Só do morrer É fácil naquela hora que ele matou 3 Tá sub 3 Tá sub 3 na carga também Tá sub 3 na carga também Mas pelo menos foi revivido logo em cima Ah, eu ali, não morri nenhuma vez Se quer Abate se insere Mas o time tava muito bom Pô, o Gelinha aí na carga E o Marcelo Na defesa, a gente conseguiu flanquear muito bom Aquela Partia do game que eu sei Tchau